O Fernando é no estadual. Que gravinha, tu não sou. Mais uma ligação no para que é direto igual a conselha de macaco. E aí, E aí, E aí. Seguinte, eu vou lhe pegar agora, vamos ver se pega, hein. Não, telefona, resenha, o moído, o lariado. Homem, 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 homem. Homem, homem. Alô? Ô, Mariano, sou eu, tudo bom? Quem? Sou eu. Ei, tem algum honesto aí na sua casa, tem? Honesto? Sim, Mariano, tem algum honesto aí? Conheço não, conheço não, meu amigo. Mariano, como é que tu não sabe se tem nenhum honesto aí? Ô, meu filho, é que não mora esse homem, não. Mariano, até urgente, chama ele logo aí, por favor. Que, como é o nome da pessoa? É honesto, aí não tem nenhum. Honesto é que não, meu filho. Ah, então quer dizer que aí só tem ladrão, é? Ladrão do seu f***, filho da peste, filho de r****, vai se lascar, vai, filho da peste. Se não tem honesto, é tudo desonesto. Você parece que é um corno, caba, cê é vergonha, filho de p***, você não tem manhão. Ladrão é você, corno da urelacada. Vai arrumar serviço, bandido, cê é vergonha. Eu vou botar você na cadeia agora. Peraí ainda, filho de uma p***, você, nós vamos, agora mesmo eu vou pegar o pino aqui agora e vou botar você na delegacia. Vou ligar pro juiz, pega aí meu celular, minha. Vou ligar. E honesto, hein? Seu cê é vergonha. O Brasil é só a moção. O Brasil é só a moção. Ô, ô, agora eu vou se pegar de volta. Já tô com a lona, a fila, a fila tá com a lona. Exatamente. Vamos lá, daquilo, vamos lá. Jogo, jogo. Homo, 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 homo. Sim? Alô, aqui é a da Fashion Week e eu tô precisando falar com a Alberta. É ela? Exato. A Alberta tá vendo que tá esperando você aqui pro desfile, que você tinha marcado de vir pra provar umas roupas? Eu não me recordo, não, de ter feito isso, não. É, porque o povo aqui não gostou muito de você não ter vindo, não, sabe? Fica localizada aonde? A gente tá bem pertinho, a gente tá em Paris. Ah, então você deve estar, pegou o número e está ligando equivocado, porque pra eu ir pra aí, camarada, é problema. Infelizmente, eu não tenho como me deslocar pra aí, não. Mas, Berta, pra que você inventou de marcar esse desfile? Se era longe, você não ia poder vir pra cá. É isso que eu tô tentando dizer, que só te foi um hacker que fez uma inscrição pra mandar alguém, porque eu mesmo não fiz, não. E como é que a gente faz agora? Porque o machador já tá aqui, o camarim separado, o seu prato, o ataque de alface, o abeterraba, o primeiro corte, o tino, o chá de bispo e você não vem. Bem, porque eu não sou, eu moro em torno de 200 mil quilômetros daí, mais ou menos, a 3 mil. Então, pra mim, eu tenho que pegar um voo pra tá aí. Então é complicado. Aí é que você se engana, Berta. Não precisa pegar um voo, basta pegar uma moto. Que tu não é motoboy, né, que a moto não tá aí. É, deve tá dentro do seu rato, filho da rato. É isso, motoboy? Motoboy. Nigéria, olha. Ela anda com a moto e com o boy. Aí dá nome de motoboy. Você já foi motoboy na sua infância? É que ela só anda de jaqueta e tem uma cabeçona, sabe? Aí o povo chama ela de motoboy. Ai, gelado. Corrinha! Homem, 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 homem. Homem, homem, homem. Alô. Alô, motoboy, tá aí? Tá? Acho que tá no seu, não. Dentro do seu c***o. Eu tenho idade, viu? Você tá me tratando com os colombação? É nada, que se tivesse, você não tinha dado essa resposta, não. A mim, não. Pô, chama o motoboy pra dar resposta a ela. Ai, vá pra uma porra, vá tomar no seu c***o. Você dá cabeçona. Eu tô ligado no programa do município. O fenômeno está no hora. O Brasil para na maior audiência do país, segundo Ibope. Obrigada a você nesse horário, no carro, no trânsito, no transporte alternativo, dentro do taxa, ouvindo também pelo site. Moção.com.br Além de ouvir nos aplicativos e na rádio afiliada da sua cidade, você vai no site, escuta as pegadinhas, afilia a sua rádio, participa. E também, quer os produtos do Moção, caneco, chinelo, boneca, camiseta, vai lá na loja virtual. Loja do Moção.com.br Muito bem. É o seguinte, eu vou ligar pra Zeny. Ela vestiu uma calça, gente, muito apertada. Aí ficou estufada, assim, muito acolhada. Cara de sapo. Aí ela teve que sentar na cama e ficar puxando a calça. Aí quando ela vestiu, aí ficou aquele quilão na frente. Se ela pega, ela chama ela quilão. É o seguinte, eu vou falar sobre os nomes dos brasileiros hoje em dia. Por exemplo, você não vê Mãozé, o Antônio, o Joaquim? Só o João. Hoje em dia, assim, é de Ando Ferrauani, Maico, o Mateus. Juninho, Jésio. Alô. Alô, a Zeny? É. Opa, Zeny, eu queria dar uma palavrinha com a senhora. A senhora tá ocupada? Tô desacupada. Zeny, a gente tá aqui da Central de Catórias e a gente tá fazendo a concentração em todo o Brasil por conta da quantidade de nomes estranhos que estão sendo registrados nas crianças do Brasil hoje em dia, onde a gente não encontra mais um Antônio, um João, um Zé, é tudo assim, Maico, Mateus, Jennifer, Raoni, menino com muito W, muito Y, K no nome. O que é que a senhora acha? É, é. É, eu acho também, não acho bom não. Acho feio. É, porque tem muita criança com esses nomes assim, Técnico, Mikaeli, aí bota 4L, 3Y e ela demora a aprender a escrever o nome, né? É, e esse ainda é, olha, ainda tem muitos que é tão feio que ainda nem pode falar. Ah, tem que bota os nomes trombólicos, né? É, porque é um edifício da gente, da gente chamar, né? Ah, né? É. Ah, tem um nome aqui pra senhora ver que os pais batizam a Cristão, que é uma menina que ficou batizada de Damione Yorkshire. Oxe! Foi! Nossa! É, botou o nome da raça de um cachorro. A outra aqui, a mãe pra homenajar aquela cantora americana, botou o nome da menina de Lady Gaga Jr. Olha, é que é mesmo? Mãe! Tê vê que tá aqui pra homenajar aquele criador da época, botou o nome do menino no interior, o menino na roça, o nome do menino é Steve Jobs. Com, Steve, com o quê? Steve Jobs! Boa! O menino tá com 12 anos, sabe chamar o nome dele, aí o povo da casa chama de Dedan. Isso é demais! Tê vê que tá aqui que batizar a menina de Mickey Mines. É, como é? Entre Mines? Mickey Mines. Mickey Mines. Ô, não... quer botar, mas é obrigada. Teve um pai que chegou aqui com um menino no colo, aí registrou o menino como doberman no notebook. Boa, que é um cachorro. É da raça dos cachorros. É igualzinho, né? É também da raça de cachorro. É, notebook, né? É, porque notebook é cachorro, não é? Esses nomes de hoje em dia que estão batizando e registrando são muito feios, né? É, eu acho. Nenhum é bonito. Pois é, pois é horrível. Agora, pior que eu achei foi o nome da senhora, né, de ter botado Quilão. O quê? Seu nome é Quilão. Como é o meu nome? O povo não lhe conhece por Quilão. Vai dar o c***, viado. O que é isso, Quilão? O nome do meu filho dá essas coisas, não, viu? Eu não vou ter mais novo pra Quilão, não. Vou não. O que é que é que é assim? Alô? Oi? Eu sou aqui do tratório e vou mudar o nome de Zenir pra Quilão. Após, no seu c*** é o filho da peste. Oi, chega, ficou inchado, não foi? Aqui tem identificador, se tem cuidado que você se complica, viu? Quem complica é Quilão, quando bota uma calça. Vai tomar no seu r***, filho da peste. Tu também é Quilão? Ô, minha filha. Não vai não, meu filho, bota o carrinho. Vai, vai, vai. Eu quero, rapaz, fica uma coisa assim. Se cê olha, parece um capô de fusta, né? É, ô, 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 ô. É, ô, 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 ô. É, ô, ô, ô. Aquilo, aquilo tem vida própria. É um quilão, assim, pessoal. E aqui é tão remoto. Não, eu quero no rolo, quero de novo, não. Legal, legal, legal. Que lão... Ô, 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 ômys. 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 Oh, 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 filho da p***, aqui tem um bini, eu sei quem tá falando, filho da p***, cê procura o que fazer? Oh, meu, cê não sabe quem tá falando não, viu? Você pode ser o que você for, meu. Quem não me conhece, não. Cê pode ser quem você for. Chama aí quilão, só pra falar com ela. Aqui não tem quilão não, meu amigo, aqui. Cê vai me obedecer e vai chamar ela, não vai? Vou chamar a sua mãe, vou chamar a sua mãe. Ah, cê me respeita e vai chamar quilão, vá. Aqui não é um quilão não, e aqui tem bini, depois eu lhe mostro a você quem é quilão, tá bom? Ela viste uma casa bem apertada com o quilão, não vai aparecer? Eu lhe mostro a você quem é quilão depois, depois eu vou mostrar a você como é que respeita, eu gosto de maluqueiro malandro. Queria ver se eu vim dizer isso aqui na minha cara. Me diz quem é tu pra nós conversar, me diz a primeira letra do teu nome. Primeira letra do meu nome é cá, de quilão. Quilão é a p*** que se pariu. Ah, meu. Se eu pegar você, cê ia ver o bom pra tosse. E bom pra quilão, é o quê? Cabar sem vergonha. Respeite, respeite a casa dos outros, cabar sem vergonha. Corno safado. Ei, corno não, viu? Corno sem vergonha. Filha da p***. Você é um filho da p***. Como é que você fica ligando pra casa dos outros, cabar sem vergonha? Ei, se ela botar uma calça de letra, fica dois quilão. Eu tenho uma doze boa de repetição, bombada na sua cara, com força. Ei, tu botou silicone nos peitos, foi? Se eu soubesse quem era você, corno sem vergonha. Ei. Corno safado. Filha da p***. Você é um filho da p***. Bota o seu que é, nos peitos. Ei, baixaste a minha corno. Sem vergonha não, viu? Sem vergonha. Sem vergonha você mesmo. Não, não. P***. De uma pegada de homem. Tem? É, mas tem mutilão por aí, viu? É, eu, é. Caga o sabão. Ei, vai lá no site, é fuleraio. Continua lá por aqui. É um c***. É um b***. É um osse. É um osse. É um osse. Pronto, eu vou chegar lá pra sexta-feira. Eu cheguei aí de que hora, Lili, daí? A hora que você chegar, resumirei aí que eu lhe mostro. Sim, mas você morre até onde, aonde? Aí é onde, você trabalha no meio da rua, no rachidinho. Ah, sim, tá certo. Na hora que você me ligar, eu lhe mostro. É? É. Ah, então tranquilo. Aí tu só tem esses carros mesmo, né? É, as mania. O que foi? A gente tem que falar três vezes pra ti. Foi? A gente tem que falar três vezes pra ti, tu é surdo. Não, é porque me disseram e indicaram que você tinha um carro. Eu tô ligando, você conversando e você não tem carro, né? Então desliga. Não tem informação que eu tinha que você tinha um gol, bola preta, mas você não tem. Só tem gol, né? Como é que é, vai? Hã? Comprar o que, vai? Não, um carro assim, no tipo bola preta. Ah, rapaz, você... Ah, rapaz, você liga. A porra é pra eu falar o que fazer, rapaz. Não tem não, gol, bola preta. Ah, rapaz, vai te... Vai deixar teu... Fala da... Não, tá... Vai deixar numa torcida de... Que é a melhor coisa que você faz, você fica ligando... É isso, bola. Vai te... Vai... Vai... Então vai deixar teu... Também. Sabe o que eu vou comprar seu carro? Nunca tá... Ah... Vai tomar no... Meu desculpa. Vai te... Picareta. Boreta. Alô. Cadê a bola da sinuca, hein? Tá enxerando teu... Ai, te... Eu tenho um jogo de bola aqui novinho pra você. Tô enxerando teu... Tem umas bolas aqui novinho pra você esconder. Vai tomar no... Porra. Não, bola preta, agora é sério. A bola preta tá enxerando teu... Tu escondeu onde essa bola, hein? Vai te lascar, bora... Bola preta. Vai tomar no... Alô. Bola preta, a ligação caiu. Então onde é que você tá ligando, hein? De onde é que você tá ligando? Ai, te... Fela da... Porra, cara escroto da porra, meu irmão. Deixa eu trabalhar. O que é que eu vou jogar sinuca? Eu vou pra frita esse fim de semana, Henrique. Vou te dar uma rola parda aí. Tu pode esperar, fala da... Do escroto. Ei, Henrique, não. Ei, que coi a bola, hein? É... Bracão do teu... Fela da... Corno, viado. Não, bola preta, eu tô falando sério. Que lascar, fela da... Mas pra eu comprar uns tacos novinho pra gente jogar sinuca. Põe o dia no teu... Fela da... Descroto. E que você fica desligando o telefone? O que é que eu tô desligando é a... Da tua mãe, filho de rap... Vai tomar no... Fela da... Não, mas se eu procurar, eu encontro essas bolas que você escondeu. Encontro, enfiado no... Da tua mãe, dentro do teu... Vai tomar no... E me larga de mão. Tu roubou lá a bola preta. Vai procurar a porceira de... Pra tu sentar em cima, filho de rap... Me larga de mão, porra. Não sei, ei, me perdoe, bola preta. Vai tomar no... Canal Nação Nordestina Alô. Ô, Marconi, tudo bom? Tudo em hora, né? Marconi, quem tá falando aqui é o Gênes. Tudo tranquilo? Tranquilo, velho. Eu sou tatu, meu. Eu queria ter uma conversinha com você. Um minutinho só, bem rápido. É quem tá falando mesmo? É Gênesis. Gênesis? É. Filho de quem? Eu sou aqui de Itatuba, amigo. Eu queria ter uma parazinha com você. Só um minutinho. Sim, eu sou de Itatuba, mas filho de quem? Não, eu era filho de o final do Raimundo. Mas eu tô surto que eu tenho. A gente pode conversar? Diga aí, velho. Não, é o seguinte. Você tá ocupado aí? A gente pode falar? Não, pode falar. Fala. É o seguinte. Tá só em uma conversa aqui em Itatuba. Ah. Que você tava querendo arrumar confusão comigo, porque eu tava namorando com o Rejane. Não, peraí. Agora chegou o que eu queria. Vê só. Não, peraí. Deixa eu só falar primeiro, por favor. Sim, fale. Sim, fale. Aí o que é que acontece? O pessoal diz, rapaz, não entendo essa bocada, que ela é quente e tudo. Aí eu disse, ele tá casado com ela, com o Rejane? Aí o pessoal diz, não, ele não tá mais. Não, eu tô não, eu tô não, gente. Aí o que é que o pessoal diz? Eu diz, rapaz, não vai não. Que ela vai dizer que não tá casada, mas no fundo, no fundo ela tá. Não, filho. Não tenho nada com ela não. Pode falar à vontade. Aí se você tiver com essas conversas de ameaça, aí você diga pra mim, tá entendendo? Não se diz aí no povo, não, porque eu fico assim. Não, peraí. Quem foi que falou pra você que eu ameacei você? Que nem sobre você, eu não falei nada. Meu caso, vou explicar pra você. Meu caso é com o Rejane, sobre minha menina, tá entendendo? É, eu vou falar com você sobre isso aí também, mas primeiro vamos falar, resolver logo. É, vamos resolver. Olha, veja bem, filho. Eu preciso até conhecer você, pelo seguinte. Isso aí que você proibir ela de namorar. Eu nunca, nunca me proibir ela de namorar. Nunca. Olha, pra completar, desde que eu saí de Rejane, que até hoje, eu nunca cheguei pra ela e disse assim, Rejane, se eu pegar você com fulano, sei que o outro. Por mim, ela pode pintar e bordar como pintou e bordou antes de eu conhecer e é dependente de conhecer. Tá entendendo, primo? Emigo, eu não sei se você notou pelo sotaque, eu não moro aqui, eu moro na Argentina, eu vou querer ir pra lá. Não, que vá, agora a menina não vai não, não pode. Não, eu tô falando da menina, porque eu não vou deixar a menina levar, amanhã ela ficar sozinha. Sei. Ah, o que que acontece, eu já conversei com o Rejane, com o Francinete, todo mundo já tá sabendo já. Ah, pô, eu fico sabendo que ela não sai daí antes de eu assinar com o juiz, não. Não, eu vou lá dizer uma coisa, se fala em baixo, fala direito comigo, tá entendendo? Não, mas peraí, quem é você pra tá querendo brigar comigo? Não, eu não tô querendo brigar, eu tô querendo que você fale baixo. Minha voz é essa, eu não tô falando mal. Então tá bom, você errou o assunto, eu vou levar elas tudo pra gente. Eu tenho minha filha, tô um ano e seis meses aqui, minha filha não tá podendo vir aqui comigo que a mãe não quer deixar. Imagina um cara que tá conhecendo a mãe, pega ela e leva pra casa de c******. É assim? E aí você já tá me ofendendo. Eu vou aí, peraí, o juiz assina um documento se sim ou não. E aí você já tá querendo confusão, viu? Não é confusão, é diferentíssimo demais. Não, mas tá decidido, eu vou levar a Rafaela e vou levar a Rejane. Se a Rejane quiser ir, pode ir, não tem problema com a menina, tá entendendo? Eu vou levar a Rafaela também pra Rejane. É, como é, pô? Eu vou levar a Rafaela. Tu vai levar a Rafaela? Claro, né, pessoal, eu sou imbecil de levar a mãe e deixar a filha aqui sozinha. O imbecil é você, rapaz. Agora, se eu for aí, você me chama de imbecil? Eu chamei você de imbecil. Chamou de imbecil. Eu disse, você acha que eu sou imbecil de levar a mãe e deixar a filha aqui sozinha? Eu vou aí, viu? Vou lhe mostrar que eu vou aí. Ó, eu fui lá na sua casa, falei com sua mãe. Só, ó, o pessoal de lá não tem moral. Eu testo, eu levo a menina mesmo. Oi, bicho. Sinceramente, tudo comigo. Agora, me respeito, não toco não da minha mãe, pelo amor de Deus. Se você quiser criar um caso qualquer, diga que eu vou aí e a gente cria nós dois. Tá entendendo? Agora, pro telefone, eu não gosto de emprenhar pro telefone, não. Eu gosto de ir cara a cara. Outra, se a mulher quiser ir, ela vá pra cara de c******, porque não quero ser. Outra, se a menina quiser ir com a mãe, vá. Agora, simplesmente, eu vou ter que assinar um documento perante o juiz. Só isso que eu quero lhe dizer. Não tô criando problema nem nada e você tá só jogando uns problemas diferentes. Amigo, eu só pensei que se é que você é daqui pra falar assim comigo, eu sou da Argentina, viu? É o quê, rapaz? Então, você tem que falar baixo comigo. Não, eu só falo baixo se você falar, rapaz. Caraca, eu não sei o que que a pessoa não tem, hein? Nada. Você me respeite, rapaz. Bicho, sinceramente, tu tá aí até quando? Eu tenho hoje mesmo, pai. Tá bom, eu vou lhe conhecer depois. Não, eu vou e não volto mais, não. Tá certo. Eu vou procurar saber agora, vá. Você tá pensando que eu tenho medo das suas ameaças, é? Não, não é medo não. Eu vou procurar saber as coisas direitinho, seus direitos. Tá entendendo? E outra, falei com você com respeito, não você faltando com respeito. Pelo que eu vejo aqui, você não dá assistência nenhuma menina, viu? Quem? Você. E não dou assistência? Sim, dá não. Eu dou assistência, não? Dá não. Rapaz. Se não for o seu ali, levando o pessoal aqui pra Argentina, todo mundo tá velho alascado. Rapaz. Que tome no c... É, rapaz, não fala assim, não, viu? Depois eu vou aí, filé. Tu vai embora quando, filé? Não, nós vamos sair, vamos já já, não tem que precisar ninguém com a hora. Eu quero que você não vá embora quando. Agora, você arrumou uma confusão comigo, não foi? Olha, eu sou onde é que você trabalha, você trabalha aí numa... Não, eu dou o endereço pra você vir bater aqui. Você trabalha aí num negócio de vigia. Não, você quer o endereço, primo? Eu não, já falei com sua mãe, ela não quis me dar, eu já vi que vocês são muito desorganizados. Agora, falar da minha mãe não admite não, velho. É, muito desorganizada, não sabia qual ela tem o telefone, nem nada. Amanhã eu tô chegando aí, primo. Não, você viu não. Amanhã logo cedo eu tô chegando aí, vai pra mim. Rapaz, você vem pra cá amanhã, hein? Não, eu tô dizendo que amanhã logo cedo eu chego aí. Você vem aí, nós ainda vamos já já, hoje ainda. Eu vou ligar pra dona Regina e mandar descobrir quem é você, viu? Eu não ligo, não. Vou ligar agora. Não ligo, não. Agora. Rapaz, eu liguei pra você pra avisar que vou lá fora fora, não era nem que eu tô ligado. Eu queria saber onde é que tu tá, bicho, somente. Eu tô em casa. Tá em casa? Em casa é um c******, porra. Tu quer o endereço pra tu vir aqui, não, bicho? Ih, até que negócio deu, e aí? Nem de fresco que eu gosto, meu pai. Não, aí, ó, respeito, viu? Nem de fresco que eu gosto. E pra que eu tô querendo que eu vá pra isso? Se aquela rapaz, gosta de viado, te apõe com ela. Agora, só digo uma coisa pra você. Não, eu não sou viado, não, viu? Pior do que viado, meu irmão. Eu me respeito, viu? Ah, eu vou ligar pra ela agora. Ei, não ligo, não. Não. Vou ligar pra quem? Pra tua mãe. Não ligo, não. Não. Alô? Quem é que tá falando aí, quem é? Rapaz, eu vou descobrir o nome desse telefone, viu? Pra que eu soltar o nome do telefone daqui? E onde é que tu tá, viu? Pra tá frescando comigo. Eu tô em casa, homem. Em casa? Em casa todo mundo tá. Ei, cadê, mamãe? Nunca falo na minha mãe, porque... Que pariu, vai ser eu te pegar, meu irmão. Irmão não, eu já disse que eu sou filho. E procura aqui, você e mais dez que tiver. Quanto você quiser. Rapaz, eu vou aí. Dá pra safar, procura aqui. E por que você não vem aqui? Ah, me deu o número da sua casa, c*********. Rapaz, eu já disse dez vezes já. Tu não escuta, não? Tu disse essa pra quem? Não tem número, não. Aqui eu sei o número. E aí, o nome da rua? Cadê, mamãe? A tua mãe deve estar no cabaré. Agora a minha tá em casa. Cadê, mamãe? Rapaz, tu vai tomar no centro do c*********, rapaz. Cadê, mamãe? Olha, vai tomar no c*********, o melhor, certo? Cadê, mamãe, mamãe, mamãe? Tu vai tomar no centro do c*******, o melhor, tá bom? A tua mãe é desorganizada, viu? Eu vou botar uma derrubadinha pra descobrir quem é tu, viu, bicho? Cadê, mamãe? Eu sei o que é que eu vou fazer com tu. Vai chamar a mamãe, né? É. É, empurrar um toque de bananeiro no oito teu c******* e sai na boca. Cadê, mamãe, hein? Vai tomar no centro do c*******, rapaz. Alô? Quem é que tá falando? De novo, filho de rapaz. Quem é, hein? Cabar safado. Ei, cadê, mamãe? Sua mãe tá na zona, aquela rapaz. Mamãe? Filha da p*******. E quem dá pra ser o seu pai, viu? Deixa eu lhe pegar que você vai ver as idades que você tem pra ser meu pai. E cadê, mamãe? Filha de uma rapaz. Oi, sua mãe, desde lá de trás. Cabar safado. Amigo dela no grupo escolar. Tu tem família, não tem? Ah, respeite minha família, faz da minha família não, viu? Mas bota o c******* de tudinho de mãe, irmã, tudinho, pia, tudinho que eu c******. Tudinho, bicho. Amigo, faz de tudo agora, não faz da minha mãe não, viu? Pra entender, tua mãe não passa de uma r****** safada. Repita. Uma r****** safada só, tua mãe. Cabar safada. Mas não faz de mãe não. É isso aí, meu irmão. É minha opinião. Não, 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 doutorinha. Não, 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 não. O fuleiras merda. daqui pra pouco as três mais engraçadas das pegadinhas o que o senhor achou disso hein carroço de pio a opinião é sempre bem vinda ele topa e nós faz risco já faz de bater as fotos vinda, 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 vinda como são vinda, vinda, vinda exatualmente vinda, vinda vinda, vinda anda, anda alô oi, foi tudo bom? tudo bom é dona Nerva que tá falando? é tudo bom dona Nerva, como é que tá a senhora? quem é que tá falando? quem tá falando aqui com a senhora é doutor Marco doutor Marco de onde? é aqui da clínica do sono que a gente tá ligando pra alguns pacientes algumas pessoas que o brasileiro tem reclamado bastante de insônia e de dormir mal prejudicando sua saúde como é o sono da senhora? não, meu sono eu durmo um pouco, acordo durmo de novo, acordo eu não durmo a noite assim com o trevo direto na hora que dormo pra acordar só de manhã não ai, não consegue não? tem vez que eu acordo duas vezes tem vez que eu não acordo nenhuma é assim, não é todo dia não isso aí dona Nerva, segundo a medicina a gente chama de sono vigilante noturno que é aquele sono que você de instante a instante fica acordando tipo um vigia de rua à noite tá entendendo? e a senhora não fica cansada durante o dia? é, porque a gente fica cansada, enfadada a gente não relaxa mesmo quando a gente não dorme direito eu gosto de tomar muito chá de noite dona Nerva, mas quando a senhora come muito à noite o pessoal reclama que a senhora ronca? não, eu nunca vi ninguém disse que eu reclamo não mas como são relatórios importantes pergunta alguém aí da sua casa porque a senhora tá dormindo e não sabe se tá roncando por favor, pergunta alguém pra gente ter certeza eu vou perguntar, filha eu vou perguntar? como é que eu tô matando roncando? não, minha mãe disse que eu não ando roncando não é, porque mãe sempre protege a filha, né? mas eu vou botar aqui no seu nome, Norma, Diniz tem mais alguma coisa? não, meu nome é só esse como é que vocês sabem que meu nome é esse? não, porque a gente é organizado tem até o apelido da senhora, acredita? como é meu apelido? não, acho que eu não tenho apelido não tá dizendo aqui que é arrastada tu vai tomar no c... rapaz é isso, arrastada olha, testreador olha, olha tem arrastador também, tem? tu e tua mãe, filho de arrastada é isso, arrastada vai dar seu c... caba sem vergonha vai chamar arrastada pra mim, vai vai, vai dar, vai chamar tua mãe caba sem vergonha tu tem a voz tá linda alô Isda oi tudo bom, Isda? como é que tá? o que eu tô falando, Geraldo? é oi diga é Geraldo? é é pra dar o recado da sua mãe, é? é, era, era agora mesmo, dar o recado da sua mãe? foi, oi Isda, cê falou o que com ela, hein? eu não vi ela não essa semana, não oi mas o que era, Geraldo? mas cê falou com ela que dia, hein, Isda? a semana passada eu vi ela tu viu, mãe, foi? foi oi, mãe linda, tá bom vai, hein, rapaz mas tá mochando o cabelo ei, como é que ela tá, vim? tá bem a sogra dela morreu, né? foi, né? foi ela disse rapaz, é muito triste, né? a pessoa que a gente mais gosta que tá vendo lá pro inferno, né? é triste demais, né? é aí você queria começar a chamar ela? ela mandar chamar ela, era? ah é porque assim, era pra falar com ela dar um recado, mas cê tá garantindo que ela tá bem, né? ela tá bem mas cê viu ela ela, ela, ela tá andando bem ela tá, tá vendo tá falando tá mas ela ainda tá andando de quatro pés com as mãos no chão, né? não nem jogando pedra no polvo não ah, eu digo assim, rapaz porque Isda, tu sabe, assim se ela tá bufando muito, assim por conta dos remédios não, não não, né? ah, ah ah, pô, Isda, assim porque eu ia visitar ela porque faz muito tempo que eu não vou aí vai fazer dez anos já mas aí, já que ela tá bem eu vou deixar pra ir depois cê já tá dizendo que eu queria saber mesmo ó, opa cadê o Isda? oi é a Mauri, é? é ó, pra que eu tava falando aí com Isda? pra mulher deixa eu falar com ela aí, por favor não, se eu quiser falar pode falar viu? viu chama ela aí, por favor ela tá lá na cozinha eu quiser, se eu quiser falar pode falar que eu falo pra ela ah, então o senhor vai saber me dizer é, Mauri o senhor sabe dizer como é que tá Jaspion, hein? Jato Jaspion Jato não, Jaspion é que eu queria saber o senhor sabe se ainda tá passando na manchete aquele Jiraya tá, ainda tá? Jiraya? sim eu não sei o que é Jiraya ô, meu Deus sabe não, né? eu sei o que é eu sei os seus irmãos que trabalham no mercado os seus irmãos trabalham lá no Odonho eu sei, não a maioria é que faz tempo que eu não ando pela aí rapaz, com os irmãos com mãe e tudo ah eu queria saber se o senhor tem notícia de Jaspion Jaspion é, Jaspion o senhor não sabe nem dele nem de Jiraya não, né? Jiraya não oh eu não conheço ah a Mauri o senhor sabe dizer se mentou já falou com Tila mentou se falou com Tina não, mentou que é o pai dela o senhor falou com Tila que é a filha dele viu eu vou chamar a sua mãe pra você, viu? é, mas o senhor conhece Ada? Jirada? não, Ada Ada Ada? ô, Rimeu o que que ele é seu? é irmão? é primo o senhor conhece ele? conheço quem? é a Jirada, né? não, não é Jirada é Jimé Jimé? Jimé agora você errou deixa eu falar com isso daí a Mauri que ela conhece ela conhece não nem ela conhece nem eu mas chame ela por favor deixa eu falar com ela chega aqui alô Geraldo eu estava falando com o Tua mas tu passou o telefone para a Mauri eu perguntando ele para o Jirada e ele não conhece mas eu não conheço esse Jirada você fala não nem ele também conhece mas me tira uma dúvida por favor hã? é isso tu é aquela que tem um corpo de grilo, né? não é Geraldo não hã? oi? como é? eu digo você tem um corpo de grilo, né? você está com ó, ó que acaba essa vergonha oi? faz uma noite sua b**** que não é você não é Geraldo não viu? não é é o bafado é Geraldo eu não vou ligar mais de novo não viu Jáspio e aí Jáspio tinha de maior benquila não foi? eu revivi minha infância agora olha eu pensei que brincava de bar eu gostava de gorpo é, gorpo era que um ó minha camisa o ó gorpo ai, me dá um pedacinho é um clube social eu estou com fome ei, confunde pega esse pedacinho agora eu quero isso aqui é bom que já faz ser rápido o trabalho pra escola é gostoso é que não é um clube social sem conta aqui integral agora o sabor de pizza me pega pizza muito bem alô alô você tá você não é Geraldo não mas você é corpo de grilo não é corpo de grilo acaba você vergonha vai tomar no seu c** seu filho de uma c** corpo de grilo ela é um grilo mas é virada é eu nem vou ligar de novo foi muito desculpa vindo ai mamãe com minhas coisas eu fico ligando ela tá virada na bifiga no esplopor na febre do rato é isso meu eu vou ligar de novo agora corpo de grilo ele tá filmando ai é corpo de grilo alô olha não olha não cor olha aqui tem um sobrinho meu que é policial eu vou atender viu é escuta é escutar um cabacinho safado não me escuta peraí o que foi que eu fiz com você é você que tá fazendo isso comigo você tá bêbbo o que foi que eu fiz diga você tá com os palavrões aqui me chamando de corpo de grilo você nem conhece a gente cabra safado não cabra safado não sou uma pessoa direita você é uma pessoa direita você sabe que tá bêbbo sou até parente seu eu sou parente sim eu sou seu primo nós chamamos primo de onde é esse primo e eu respeito respeito a polícia viu você é polícia nada você tá assim comigo só porque você é corpo de grilo não é que eu tô sabendo eu tava safado sem vergonha safado diz teu nome tu não diz teu nome safado corpo de grilo peraí vou chamar a polícia viu seu safado você tá me irritando viu quem irritando faz o mal de sua seu filho é corpo de grilo e a nossa o parabéns pegou a o parabéns pegou a o parabéns pegou a vamos ver que agora homem fera homem fera tá chamando tá chamando tão simpático tão simpático tão simpático sapadinho corpo de grilo corpo de grilo grilo alô ó peraí por favor pro abcê você vai deixar eu falar ou não? fale ó tá com o meu sério não precisa gritar porque eu não sou surdo eu sei que você não é surdo você mora onde? calma tu mora aqui aqui mesmo calma tá aqui o nome o teu telefone o meu esposo vai te procurar nos quatro cantos do mundo cabra filho de uma égua ó peraí eu me escuto pelo menos é para um cara tão sem vergonha conversando aqui mais de hora que esse cara safado tá com limbação não me responde corpo de grilo você pode mostrar seu corpo numa revista pra mim chama tua mãe filho de uma égua ó meu pai porque você tá me tratando mal hein ó ó filho diz com o que eu tô falando filho de uma p*** ainda tu usa biquíni com esse corpo de grilo filho de uma égua quem usa o biquíni é tua mãe coxa sem vergonha já perguntar tua mãe tá dando tá já traiu várias vezes pediu a p*** corpo de grilo não sei vergonha tenha vergonha até não disse não mas agora eu vou dizer corpo de grilo é sua esposa que tá te traindo corno é corpo de grilo né vergonha safado corpo de grilo tua mãe deitou assim na cama várias vezes contra o macho que f*** corpo de grilo de grilo é que é mais isso aí né segundo a psicologia por que foi essa p*** hein doutor carroça sabe por que ela tem o corpo dela é muito bem forte né que parece que eu sou num talo de capim por isso que ela tá assim brava um talo de capim é um pouco fino né é porque o talo de capim é fininho então é o caso dela é mas corpo de grilo diz também é o sujeito sem praticado já não sai daqui daqui pra pouco tem mais o encerramento os alô caixa postal e hoje você não pode continuar agora não já já digo canal nação nordestina tem criança de sete anos com iphone de sete mil conto com sete anos eu só tinha pior e muito não era pouco não eu não acredito é inacreditável é muita resenha o senhor gosta mesmo da resenha eu gosto papudinho aproveita e digita aí seu reboco passe lá no facebook da pitú lá é a resenha digital a resenha da internet no facebook é o facebook.com barra pitú oficial conhece passe lá faça a partir da nação pituzera eu vou ligar agora para a madalena 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 é o seguinte ela é conhecida como boca de sapo eu vou dizer que assim ela encomendou uns gatos para pintar de verde e amarelo está no grau entendeu exatamente vamos ver se pega que é isso frederico chorão alô alô gostaria de falar com madalena quem quer falar é bom eu gostaria de falar com madalena está falando com ela madalena é sobre o casal um casal de que eu não encomendei nada eu não encomendei nada quando eu encomendo uma coisa eu sou responsável mas eu não encomendei nada mas a encomenda está aqui foi um pedido da senhora que é até boca de sapo que é o seu nome é a senhora boca de sapo eu vou passar para a minha nora e não quero nem conversa com vocês mas boca de sapo me confirme se é você ou não não tem o que fazer não além de ficar ligando para a casa dos outros ei chama boca de sapo olha porra de sua mãe seu filho fica ligando para a casa dos outros a tarde quem não tem o que fazer viado sem vergonha vou lhe processar eu já tenho seu número aqui gravado no meu no meu celular no meu telefone fixo na minha na sua boca de sapo boca de sapo é bem pequenininha a sua roupa que vocês estão pedindo homem 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 alô ô desculpa aí viu desculpa seu cachorro sem vergonha viu seu cachorro já estou com seu número gravado aqui no telefone e vou atuar da polícia lhe processar seu cachorro mas Magdalena tem boca de sapo tem de sua mãe seu filho tu também tem uma bocona viado sem vergonha é mulher escrava não ele não é cachorro ele não é pera e regra não viu Magento a hora do bução de casinha do lugar liga agora negata chegou a hora você que é peneirador de farinha em bodega você que é caprador de porco sarado você que é enxerador de pneu de bicicleta num assopro você que é provador de água de açude com ameba ameba se prepara se prepare mami o pessoal mesculando mesculando a senhora todo mundo esclama todo mundo está aqui pessoal esclamando o meu amor pode vir que esteja demais né vamos embora agora vamos embora mamãe o meu amor é muçulman ui mamãe muçulman alô alô paula é ela quem é mas a paula que faz mesa é sim opa paula tudo bom tudo bom quem é opa quem está falando aqui é joel eu queria saber uma coisa tu estás aonde agora eu estou no centro ai me diz uma coisa não tem ninguém lá na loja não tem tem sim tem gente lá na loja porque ela deve estar no telefone e as vezes chama chamando quem atende era o que era para saber os preços de mesa pois volte a ligar para lá de onde é que você está falando não eu estou aqui no jovem é porque eu estava querendo saber logo assim o negócio desses preços e tu podia me adiantar não eu pode perguntar que talvez o senhor vai responder não era o seguinte eu queria saber essas mesas que você tem ela varia de preço assim de acordo com o personagem não varia só do tamanho a mesa até seis metros e sessenta está saindo por cento e vinte acima disso aí cento e cinquenta cento e sessenta e me diz uma coisa vocês tem pokémon não pokémon não e dragon ball não não nem pokémon nem dragon ball e está tendo o que lá assim eu disse de tema assim só procurando o nemo assim esses últimos temas né o mais procurado assim escube procurando o nemo mas desses dois assim é porque eu não sei qual que a meninada está se agradando mais procurando o nemo procurando o nemo né é aí fica quanto procurando o nemo olha dependendo do tamanho porque ela tem eu tenho ela como seis metros e sessenta e tenho ela até com o que dá doze metros não não queria assim não porque me diz uma coisa tu tem menos menos assim de doze metros tem seis metros e sessenta está cento e vinte aí fora isso tem balão frete decoração tudo está fora parte aí tu tem como me dar assim em torno de quanto ficaria olha sempre ao qual bairro que você vai fazer a festa imagino está decidindo ainda se faz na serrinha ou no alto dos botes a casa da madrinha dele mora lá aí assim tu só pode dizer quanto é quando eu disser onde é para tu saber o frete né é no dia que você me disser é o local viu ah eu sei aí o que você falou que tem mais assim fora o frete da decoração da mesa os balões então esse preço é só o material né é vai só a parte da decoração toalha tábua cavalete painel de tercife caixa de presente aí por fora você paga balão frete a decoração da mesa eu sei outros acessórios que você quiser aí se quiser banheira de jardim bonequinha assim tu não tem não? eu tenho lembrancinha aí lembrancinha também só vai pessoalmente porque eu tenho lembrancinha de 3 até 28 reais aí só vai pessoalmente meu fala assim boneco daqueles vestidos com o povo dentro você não tem não né? boneco como? aquele pessoal que fica vestido de falco de mulaceiro de cabeça saci papacigo tu tem? não tenho não isso aí não e aquele boneco do Giodai tu tem? conheço palhaço pode indicar palhaço brinquedo essas coisas ah porque a gente queria passar brincando lá palhaço bruxo essas coisas pois é pode ser palhaço ah né? sim então mais ou menos daqui a pouco tu tá na loja não tá? tô com quem eu tô falando? é Joel pois tá fazia o primeiro que é lá na loja eu falo direito com você tá certo? agora me diz uma coisa tu tem como ir na festa? olha eu vou decorar eu posso fazer um orçamento antes eu posso ir fazer um orçamento antes ah não? mas vai depender no seu espaço aí eu posso ir pra fazer o orçamento quantos balões pegam o tamanho da mesa ah porque meu menino gosta muito de bruxa aí assim pra tu ir pra tu fazer o papel de bruxa tu cobra quanto? rapaz pra mim pra fazer o papel de bruxa eu cobro muito caro porque eu sou uma bruxa muito baseira não mas é só preço não cobro não eu vou de graça que eu adoro esportar precisa de gente mais feia do que eu ah então tu assusta eu posso rapaz vou procurar o que fazer cara vou procurar o que fazer bruxinha parabéns 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 esse não é popa meu menino rapaz não meu filho não vamos qual é o dia da tua festa qual é não tô brincando eu não tenho festa não ai tem não porque no dia que tu quer tua festa já tô com três agendadas não tenho tempo pra tua não viu e a arte criança não faz questão de trabalhar pra ti não porque tu é um liso e minha loja só entra quem tem dinheiro mas eu tô com medo de levar tu pra lá eu não falo com liso não eu só falo com quem tem dinheiro pra comprar as coisas na minha loja eu não quero comprar não então o que tu tá ligando pra passar trote vai procurar outra coisa que eu tenho que fazer rapaz eu não atendo liso não rapaz eu não vou mas compra negócio de bruxa não porque assusta os meninos tu não compra nada eu te disse que tu é um liso tu é um liso com que eu trabalho com que eu vendo tu não tem dinheiro pra pagar nem a minha visita muito menos comprar o que eu vendo o teu nível não abarca a minha loja porque na minha loja você entra quem tem dinheiro e tu é um liso apertece uma pegada de ar ai me dá um pedacinho é um clube só eu tô com fome não confunda pega um pedacinho agora eu quero isso aqui é bom que você faz pra trabalhar pra escola é gostoso é que você não quer não é gostoso que é cara eu liguei pra desistir do negócio eu não quero mais não dá mais sorte igual é que disse que eu não trabalho com que eu já sei quem que tá ligando eu já sei isso é o eu lá do 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 junto com o Evaldo eu já sei já tô sabendo e eu volto a te dizer eu já sei que eu não trabalho com que eu não trabalho com que eu não trabalho com que eu não trabalho já passou o carnaval vai pra pola vai procurar o que fazer cara ah tu é assim mesmo né discute cara vai pra que pariu deixa de encher meu saco eu não parece que é culpa nenhuma deixa de ser fresquinho rapaz deixa de ser imbecil ei cadê tua vassoura rapaz deixa eu te pedir só uma coisa eu tô no centro podem tomar meu telefone aí vai piorar tá certo eu vou desligar vou desligar o telefone vou ficar sem contar eu não sei porque tu não sei voando na vassoura aí no centro vai pra que pariu enquanto eu tiver me lembrando porra é a bruxa tem vassoura é o bacão cara vai pra que pariu vai encher deixa de encher meu saco porra eu juro que eu pensei que era uma mágica vai me irritar é porra vai ligar pra quem mandou tu ligar pra mim pro leu pra vai vai lá liga lá manda lá liga lá que eles não tem o que fazer não eu tenho ei tu cobra quanto pra estar fazendo uma careca que pariu vai pra fazer porra alô alô o povo chama francisco ei será que eu liguei errado é porque eu queria falar com irene sou eu e vende perfume exatamente você é chico de que? é chico brito chico brito? é da onde? é daqui mesmo aí você queria falar mais ou menos assim com quem? pra vender o que? você não vende perfume? vendo sim então é isso que eu quero saber qual o preço? ah tem vários preços mas eu quero saber masculino mas o que? qual é o tipo de perfume que você quer? não sei não herente eu nunca comprei esse perfume assim eu nunca usei eu queria que você me dissesse aí me ajudasse dessa uma dica não tem perfume de 39 tem de 41 45 59 tem assim vários preços eu sei é mas era bom você vir escolher porque se você não sabe não sabe o tipo é por isso mesmo que eu tô ligando que eu não sei aí eu tô pegando logo o preço pra saber quanto é pra levar logo o dinheiro já aí qual o preço que você disse o primeiro é 30 e quanto? de 39 o mais barato que tem é 39 39 né e qual é isso aí? é o Conexo eu sei mas qual é assim o idioma bom que você indicaria? é o que tem mais saída aqui no momento é o o Malbec ele é 74 agora no momento mesmo eu não tenho não tem não? não é o que tem mais saída aí tem o Omni também que tem muita saída 52,90 56,90 é nessa faixa assim porque eu tô aqui em casa não tô no armarinho aí não não tenho uma base mas Irene você indicaria qual dos que você tem aí? é o Omni ou o Arbo o Quasa qual o preço desse daí? tem o Pocinari que também é muito forte é 69,90 tem o Dimitri que também é mais suave mas é mais suave é 42,90 tem o pronto o Quasa que eu disse a você é 51,90 o Arbo que tá faltando tem também outro aqui o Egeu que é 49,90 também eu tô dizendo os que tem mais saída viu? e o Omni que eu disse falei a você tem um de 62,90 e outro de 52,90 e também o Classic que é um perfume muito forte é 74 Deus você tem? tem esse eu tenho eu tô dizendo o que eu tenho sabe? no momento aí tem outros mais que é mais suave mas que eles também são bons é o Insensatez é de 46,90 o Norte Wind é de 39,90 e o Conex também que é 39,90 eu sei pronto esses são os mais fortes porque tem mais saída né? porque tem outros mais suave mas esses são os que tem mais saída eu sei e tem o Carpe Die que é de 52,90 ou 57,90 tem tá faltando uns uns quatro que também tem muita saída mas no momento não tem não mas vai chegar quando? só lá pra outra semana ah né? daqui uns 15 dias mas me diz uma coisa se você sai a sua vista eu só divido também não eu só vendo a frase que for cliente meu não sendo cliente meu é a vista aí eu dou 5% ah mas me diga uma coisa assim você aceita 7? é seu mesmo? ah meu eu queria dividir né? é mas assim eu só divido assim com pessoas que a não ser que você compre na conta de alguém que seja meu cliente aí eu divido aí pode ser né? é pode ser se for alguém que seja meu cliente que se responsabilize porque eu eu nem te conheço né? ah mas a gente já conversou agora um bocado aí você nem confia eu não não dá se eu não lhe conheço como é que eu vou confiar numa pessoa que eu não conheço? ah realmente fica difícil né? a pessoa vende a praça pra quem não conhece né? é ah mas tu fica no armarinho assim todo dia de que hora até que hora? de 7 até as 12 ah de 7 até as 12 né? é ah mas Mariana eu tomei assim tu não tá me conhecendo eu não tô acreditando não você você é filho de quem? não a mãe já morreu faz tempo como era o nome da sua mãe? era Maria Maria de que? Maria Brito? ah ela não gostaria de me levar ela é muito conhecida tu conheceu ela foi? eu acho que eu conhecia você é daqui mesmo? você mora aqui mesmo? ah? tá morando aqui? não 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 eu lembro essa não eu não estou com o seu cabelo de galinha né? é o que? o que? você perguntou o que? não eu perguntei você tinha cabelo de galinha é o que? esse seu cabelo de galinha Cabelo de galinha? Moçal! Alô? Alô? Você gostaria de falar com quem? É com cabelo de galinha! Moçal! 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 Diga! Ô, Pami, tudo bem? Eu gostaria de falar com o Irânio, por objeto! Você quer fazer palhaço, hein? Não, peraí! Você deve estar entendendo mal! Eu estou ligando agora, faz atenção! Eu estou ligando, só estava dando a culpada, eu não estou entendendo nada! Deve estar havendo algum mal-engano! Espera aí um momento! Está fora! Eu não quero falar com você, não! Certo, meu patrão? Meu amigo, acho que está havendo alguma encendida! Eu estou ouvindo a voz dela aí! Peço para ela vir falar comigo! Ela vai ver que não era eu que estava ligando não! Você quer se fazer de palhaço, só que ninguém é palhaço não, está certo, meu patrão? Não, eu vou só, escuta! Você trabalha o quê? Quem é você? Não sei como, amigo! Peço para ela vir falar comigo, peço! E aí, peraí! Se ela vir falar comigo, ela vai ver que não era eu que estava ligando nela, é outra pessoa! Você gosta de... Onde você mora, onde você trabalha, o que você quer com ela? Eu conheço ela, amigo! Eu sou representante! Eu venho e pergunto para todo o pessoal dessa região, ela sabe quem é, o pessoal é para vir falar comigo! Espera aí! Pronto? Alô? Diga! Mãe cabelo de galinha! Tu não queria vir falar comigo, não era? É o quê, seu cachorro? Uma pedra de galinha! Você liga para minha casa e fica, e fica, passando, dizendo, dizendo cachorro raro, seu... Você está pensando o quê? Eu sou uma pessoa de respeito, viu, seu filha da p***? Faça o favor, faça o favor, não ligar mais não, viu? Você está com medo, é? Eu não estou com medo não, porque eu não tenho medo de um cachorro como você não, viu, filha da p***? Não! A próxima vez que eu sei ligar, tá certo, seu filho de p***? Certo! F***! F***! Um cabelo de galinha aí! Chega e empatar! Chega! Chega aqui! Não quer vir empatar aqui, não? Cadê o cabelo de galinha, hein? Ei? Seu filho de p***? É mais cabelo! Viu? Chega! É muito fofo o cabelo de galinha, né? Seu filho de p***? É mais cabelo de galinha! Muzão! 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 Alô? Alô, quem fala? Ei, olá! É o que? Filho de p***? Fala embaixo, viu? Fala embaixo o que, seu bandido? Ele não é cabelo de galinha, né? É sua mãe! Eu quero falar com cabelo de galinha! É benção, cachorro, sem vergonha! Sem vergonha, respeite! Chama ela aí, vá! Chama ela aí o quê? Chama ele cabelo de galinha! E galinha é o c*** da sua mãe, tava sem vergonha! Ah, isso aí já tá pegando pesado, viu? Pesado pra você comigo, cachorro! Que respeito, viu? Que respeito o quê, filho de uma c***? Ele não me deixou mais você no telefone, não! Mas eu sou o dono da casa, seu cachorro! Eu cheguei agora! Não se acendendo é trivito, tia! Trivito o quê, cachorro? Bandido! Você devia chamar ela! Sabe de lei, vinha dizer aqui! Eu quero casar com cabelo de galinha! Com respeito, filho de uma regra! Ah, sim, casar com cabelo de galinha! Pois vinha dizer aqui, cachorro, sem vergonha! Eu sou o meu cabelo de galinha! Cabelo de galinha é o c*** da sua mãe! Ai! É o quê, bandido, sem vergonha? Eu não sei com o que você tá falando, não! Eu sei que tá falando com um corno! Fala embaixo comigo! Você é um corno, sem vergonha! Me respeite! Você é plesta, acaba sem vergonha! Eu sou um cliente! Você é uma rap**a! Hein? Eu presta, cachorro, sem vergonha! E cadê o cabelo de galinha? Cabelo de galinha tá no c*** da sua mãe! Ao respeito! Eu respeite, cachorro, sem vergonha! É pro lado direito os três do cabelo dela! Para tratar os outros, cachorro, sem vergonha! Moção! 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 Fala! Fala, Moção! Ô, 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 ô! Não para, sabe? Ô povo bruto! Eu vou ligar agora bem ligeiro, hein? Liga lá! Vou ligar lá bem ligeiro, hein? Assim, mais ligeiro que Mr. Catra fazendo menino! Isso é muito ligeiro! Mais ligeiro que barbeiro de índio! Que índio não tem barbeiro? Ah, é ligeiro demais! Mais ligeiro do que isso! Só lame em Fortaleza! Massas instantâneas! Lame! Anota aí! Lame! Leve pra casa! É mais barato! É mais saboroso! É muito melhor! Vende os sabores! Galinha, carne, galinha, caipira e picanha! É mesmo, né? É uma delícia! Mamãe! Lame lá em casa! Só entra lame! Sabe por quê? Refeição! Seu jantar! Seu lanche! Seu almoço! É uma delícia! Pronto! Três minutinhos! Nossa! Vai com tudo! Tudo que cê vai te indicar cê bota lá nas massas instantâneas! Lame! Vai com tomate! Vai com frango! Com carne moída! Com ovos! Nossa! Cicinha! Descomplique! Três minutinhos! Tá pronto! Salame em Fortaleza! Vamos lá! Eu voltar pra Seixão! Hã? Ela é conhecida como unha de boneca! Ih! Gente, ela vai viajar pra faixa de Gaza! É longe, hein? É longe, é? Viagem na faixa, que é de Gaza! Pra onde? Pra faixa de Gaza! Ixi! Não é perigoso, Carnito? É muito perigoso! Horrindo! GASE! A Seixão está falando? Dona Seixão, quem está falando aqui é download Eu sou aqui da agência de turismo do seu Rolim, a Rolim Tur Já chegou, a promoção começou e a passagem vai estar comprada para faixa de gaça Não, meu amor, não sou eu não Dona Seixão, a promoção está muito boa Eu nem sabia que a senhora tinha vontade de conhecer a faixa de gaça Não, nem vontade, eu nunca nem falei É outra pessoa, não sou eu não Eu não sei se eu tenho uma dúvida assim Tanto lugar no mundo para a senhora ir porque a senhora quer ir justamente para lá Meu filho, porque eu não tenho o que buscar lá O que é que eu vou buscar lá? A conversa está boa, mas aí, Dona Seixão, o que é que a gente vai fazer? Se não cai essa reserva da passagem Não, meu filho, eu não sei não, porque eu não mandei reserva a passagem Agora estou achando estranho porque é na reserva que a senhora pediu Aí o nome da senhora é Seixão, mas tem outro nome aqui, que é unha de boneca Como? Como é? Não, estou aqui, que é unha de boneca Cabra safado, vá perguntar à sua mãe, safado Coxa, ruim a chama tudo de unha de boneca Vou dar parte de você, seu safado, vou mandar seu filho me prender, seu cabra safado Ei, está calmo Está calmo o que, cabra safado? Você está pensando? Você está ligando para uma casa de família, cabra cachorro Ei, espera aí, me desculpe Desculpe o que? Vai ligar para a casa de sua mãe, cachorro Ah, mas quando a senhora ligou para mim, disse que era unha de boneca Eu lidei para tu, cabra safado, cabra cachorro Não, ô cabra, ô cachorro, siga a filha Vai fazer onda com sua mãe, seu safado Unha de boneca? Vai ligar para o império, cabra safado Tua unha pode ser de boneca, mas tua voz não é não Vai pôr cachorro preto abaixo da égua, cabra safado Tu pega com a tua espinha, hein, boneca? É unha pra você? Ah, 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 ah Alô? Alô? Oi, quem fala? Tudo bom? Tudo bom? Eu queria falar aí com o Neta, por favor, chama-lhe ela Ah, já conheci É o quê? Hein? Conheceu? É não Tu conheceu quem é eu? Hein? Pode vir, tá? É pra mim, é... É que não é isso? É? É? Que é isso? Como é que tá? Tudo bom? Tá fazendo o quê? Eu tô aqui, tava trabalhando roupa, e ela tá aqui E tá? Tá E como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem Quantas novidades? As novidades nenhuma Ih, como tá fraco Você tá onde? Eu tô viajando Vai pra onde? Por enquanto eu tô perdido Eu parei aqui pra perguntar a informação Aproveita e eu liguei pra Neta Ei, chama ela aí Que eu tô aqui Tá já acabando aqui o cartão Alô? 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 Neta? Oi? Tudo bom, Neta? Tudo bem? Não sabe quem tá falando? Sei não Neta? Oi Mamãe dizendo que é que é isso, mas não é não É Não É porque o telefone aqui é ruim demais Hã? É porque o telefone aqui é muito ruim É ruim? É, o telefone é É? Mas não muda a voz não Não, não tem que você avisa, sabe não, né? Hã? Tu tá me entendendo? Não Então Não, estava entendendo Mas a voz eu tô conhecendo que não é de Clarice Quem é? Oi Neta, eu liguei pra saber como é que tá as coisas A venda de roupa, como é que tá tudo Hein? Eu digo, eu liguei pra saber como é que tá a lojinha aí de roupa Não, quem é que tá falando? Foi eu, Neta Quem? Ah, Clarice De quem? Ah, de quem? Hã? Clarice De quem? Não, isso é brincadeira, Neta Sim Não, Neta Vamos com o raciocínio mesmo Pois, você se identifique Não, Neta O que tá falando não é? É sim Não, eu acho não é não Então se identifique É Chico Ah, Chico É Ah não É Chico É Como é que tu sabe? Não, eu conheci agora Você tava trancando a boca Ah não Não? Diga aí, Chico Como é que tá? Tá bem Mas tá em roupa Só agora é mansa Eita, coisa boa Vale, rapaz, como você é ruim Ih, foi Olha Então eu já tô de saída, Chico Como é que tá lá na lojinha? Tá bem Tá em renda de roupa Tá bem Quando é que vem aqui? Ei, quem está aí com tu? Hein? Quem está aí com você? Mamãe Me diga uma coisa Tá todo mundo em paz? Tá Ih, na lojinha Tá vendendo muita roupa, né? É Ôi, Neto E tu tá fazendo o que agora? Nada Ôi, Neto Como é que eu faço? Pra gente aí Pra eu ver o negócio Com os preços Não é roupa É não Não é Chico, não É Hein? É É Chico de quem? Não, você tá com brincadeira, né, Neto? Eu acho que é você Não, ôi, Neto Eu sou de brincadeira Vamos falar só sobre as roupas aí Vamos Mas quem é que tá falando mesmo? É o Chico É porque eu tava querendo comprar em uma roupa Mas aí É Chico de quem? Não, Neto É Chico Mas é porque eu tava querendo comprar em roupa Pra dar pra gente e pra mim mesmo Não Mas aí se você disser quem é mesmo? É o Adivinho Quem é que tá falando? Não sei É o Adivinho? Não tenho nem a noção Diga aí Não, não Não posso dizer Porque eu não tô conhecendo a voz Eu achei que era Meu cunhado Mas se não é, então Você agora é quem tem que fazer a sua parte Dizer quem é Porque quando a gente fala A gente se identifica Ah, não sei o seu Adivinho É, realmente aí só depende de você, né? Porque se não depender Aí eu vou desligar Porque eu estou um pouco apressada E aí eu não vou ter tempo de falar Sem saber com quem Porque se eu soubesse quem era Tinha fundamento eu falar, né? Mas quando eu não sei E aí, pronto Pô, sabe quem é? Não, não Eu digo Se você quiser Não, senhora Eu não sei se eu digo Não, não, não Não quero saber, não Ah, aí tá complicado, né? Você não vai até nem saber quem é Pois é, então No momento agora Eu não vou dar uma de mal educada Como você está dando, né? Não, não é educado não Não, deixa eu te dizer Eu não vou dar uma de mal educada, né? Eu vou desligar o telefone Porque eu tenho o que fazer Se eu conhecesse a pessoa Pra mim Era ótimo eu falar Mas quando eu não conheço Aí eu vou desligar, tá bom? Não, né? Então eu vou dizer sério É porque eu entrei na brincadeira assim Porque eu gosto de ver o povo sorrindo Você confundiu com essas duas pessoas Mas não é eu, não Agora, assim, eu lidei Na verdade É para dizer uma coisa muito séria Tudo bem É o seguinte, né? Era sobalazinha de roupa É porque eu queria que você Fosse bem sincera comigo Tá entendendo? Você tá ouvindo? Tá escutando? Tô escutando Aí eu liguei para fazer uma pergunta a você Agora eu queria que você fosse Bem sincera comigo Tá entendendo, né? Pode dizer Aí eu fiquei até me assim Sem saber se ligava, né? Mas eu queria perguntar Não sei se você pode responder Diga, pois não Eu posso perguntar? Aí eu não respondo não, né? Eu estou ouvindo Não, porque é coisa que eu queria dizer Mas porque eu fico meio assim Tá entendendo? Eu não sei o que eu digo Pois fale Eu vou falar Você é a patinha, é? Que anda assim feito com a patinha, é? Como é? Quantos patinhos por minhada tu dá, hein? A quantidade que entra no seu c... Com respeito aos patinhos, viu? Certo Fale direito por mim Que eu sou um cliente Você não pode falar Quem fala desse jeito É quem recebe na b... Como você Mas você é neneta Sou? Mas por que que me chamam de patinha? Porque você é quem é, primeiro Você quis me dar a patente Mas a patente Quem recebe na b... É você Patinha? Alô? Chame patinha aí Como você Você é viado Viciado em c... É? Quem é patinha? Abre de palhaçada, cara Fale baixo, viu patinha? Fale baixo o que, cachorro? Bate um avô Vem pra ver o seu patinha Rada o c... Cão Que anda parece Onde é de uma patinha Rada o c... Cão quer ter a c... De fogo É patinha Ô Patinha? Baixa o c... Vem o que você tá querendo Patinha? Alô? Ô patinha, tá aí Olha, você Deixa de caboidagem, viu? Que aqui não é casa Aqui não é casa De gente irresponsável, não É de responsabilidade Não é casa de patinha Viu? Tenha vergonha, cachorro Cão patinha, fome Vá procurar A patinha Onde você quiser Olha bem O que eu tô lhe dizendo, viu? Ô patinha, tá aí, não? Ô patinha É na tua casa Cadê o patinha? Deve ser desbocado Trouxe na gente Cadê o patinha? Tem uma chocadeira, né? Repita Repito Tu é filho de chocadeira Cabra safado Eu por quê? Porque ligar pras casas De família Pra escurriambar com os outros Só pode ser filho de chocadeira mesmo Tem vergonha de cair lá da maneira E pra levar E cadê a patinha? Tá lá na r... Sua mãe, né? Rabi? Vai te corno Vai te corno, rapaz Vai te pegar A quietar Não é tua patinha Chama ela aí Você é muito sem vergonha, né, rapaz? Ligar pras casas dos outros Pra ficar frescando Não é tua patinha Ela anda toda assim, né? Arruma uma ocupação, rapaz Pagabundo Chama patinha aí Não deixa de brincadeira Por favor, o negócio é sério Só se for com a minha p*** Meu amigo Na sua boca Filho de r... Que isso, rapaz? Moção 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 Moção